E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então vou estar mostrando mais ou menos sobre as atualizações da conta. Então isso aqui são os robôs. Vocês sabem que eu tenho mais um Fenrir, mas eu estou deixando ele de molho, né? Tem eventos de Natal rolando, então, ó, tem esses negócios aqui, né? Que eles estão dando energia. E, ó, eu acho que eles estão dando robô, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, eu ganhei um Shell de grátis. Opa, opa, opa. Olha os presentes que os caras estão dando. Maravilha. Eu nem estava prestando atenção, né? Que estava vermelho aqui. Aí eu tinha visto, assim, eu só dou uma passada aqui pra não ficar enchendo o saco, né? Mas eu vi que tinha presentes, né? Então, eu consegui presentes. Eu consegui essa heroína também, né? Deixa eu mostrar. Não, não. Essa aqui é a Bernadette. Tem um que eu coloquei essa heroína. Deixa eu ver. Ó, eu ganhei essa heroína também. Até porque eu não coloquei nenhum piloto aqui. Vou colocar a Roselina. Ela é pra Sarah. Cara, por que está sem... Está sem piloto? Eu não entendi. Estava sem piloto. Vou colocar uma piloto só pra... Vou colocar ele. Deixa eu abrir aqui os presentes diários. Platinas. Beleza. Deixa eu abrir aqui os bolzinhos. Nossa, será que eu ganho um Seraf, cara? Olha, ganhei com... Ah, Seraf. 250. Mas ainda não dá pra abrir. É alguma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir um... Ah, não consigo abrir um baú. Ó, o próximo já ganhou um baú especial, né? Então, deixa eu abrir aqui. Ah, 100 de prata, mano. Está de brinquedo. Ó, o próximo eu vou ganhar um... Um baú especial. Ó, esses são o que eu posso ganhar. Eu já tenho a Roselina. Já é o forte. Eu não sei pra que serve. Mas eles já tem... Eu não tenho. Ó, tem aqui umas armas especiais. Ó, tem uns piloto até que interessante isso aqui. Esse aqui eu já tenho. O segredo desse jogo é você ganhar arma, cara. Depois que pegar alguns robôs aqui, eu vou colocar arma. Eu estou juntando ouro pra destravar mais um aqui de 5 mil. Então, é o que eu estou fazendo. Ah, o que mais? Eu acho que é isso. Então, vamos agora para a batalha. Ah, deixa eu colocar aqui o robô novo. Tindy Robots. Eu ganho o robô novo. Esse aqui. Atom. Qual que é a arma que ele ganha? Qual que é a arma que ele tem? Eu vou dar uma testada nesse robô novo. Agora, eu não sei qual que é o... Cadê? Ai, caraco. Change Robots. Era Shell, né? O nome dele. Eu quero ver a arma que vem nele, o padrão. Estranha que não está vindo a arma. Agora, eu não tenho entendido por que não está vindo a arma. Cadê o Shell? Ah, Shell. Olha, ele vem com Punisher e Thunder. Né? Então, eu tenho que colocar um Punisher e Thunder. Olha, tem um Punisher aqui. E aí? E aí Oclocão Punisher E um Fandar E outro Fandar E outro Fandar E outro Fandar E outro Fandar Bom Coloque aqui os equipamentos Padrão Vou colocar qualquer piloto aqui só pra água Então vamos agora pra batalha Testar o robô novo E aí E aí E aí E aí O pessoal já está usando o robô novo Nossa, tem que sair desse Aquele Shell ele é resistente no começo Depois que ele perde a cara A Carapata né O escudo de proteção Aí ele morre rapidinho Ó Caralho mano O cara me afastou Lá pro Pequepetes E aí E tirou meu Hit Point Morre Vou dar uma testada nesse Chão vai Olha Perdi a proteção Ah Também o robô nível 1 é É fraquinho né Que bosta Pô Não tinha essa placa aqui Pô Pô Não tinha essa placa aqui Tem que ter de branco Pô Pô Ah Pô Pô Vai, empi, passa, mata essa desgraceira, foda-se, misto, foda-se, eu vou entrar com quem mesmo, ae, está equilibrado, matei, um laserzinho de espaço, perfeito. Música 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 Deixa eu esconder aqui do Seraf. Música 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 Ah não cara, eu vou usar o Nudens, mas ele achou o Nudens muito fraco. O Nudens muito fraco. Perdi. Detmeth. Vou usar esse Shell, cara Ainda não entendi qual que é a dele Ele é resistente no começo Mas depois que ele perde o escudo de proteção Morre rapidinho Eu quero ver qual que é a habilidade dele Só deixa eu ter uma opção Fora que o Tony precisa dar uma opção Espeito no meio Tero ela vaiảoortar Será que ele chega mais perto Eu vou soltar aquela habilidade. Deixa eu chegar mais perto. Eu não entendi. Ah, eu morri. Eu não sei pra que serve essa droga de habilidade. De habilidade. Ah, eu morri. Eu também estou resistente, cara. Eu também estou resistente, cara. Morre desgraçado. Isso. Ferrou, ferrou. Morri. Ah, meu. Você pode ser zero. Eu vou ser aniquilada. Tem três. Eu vou ser aniquilada. Mata pelo menos esse aqui. Já está cagado esse aqui. Eu vou ser aniquilada. Eu vou ser aniquilada. Eu vou ser aniquilada. Cara, odeio esse nodo, esse nodo é muito fraco. Nossa, demora muito para carregar também, desabilidade, enfraqueceu ele, morri, 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 morri. Esse nodo é de suporte, se você não tiver um time no mínimo adequado, parece que você não precisa de seus companheiros, porque você tem que dar kill e eles também tem que te proteger. Então se vier mais dois ou três inimigos, o nodo morre rapidinho. E a versão básica dele é muito fraco, você tem que upar ele no máximo para ser um titã tech viável. Mas eu estou juntando platina não para upar os titãs, e sim para comprar titã, então eu dei uma testada no nodent, mas acho que eu não vou usar ele não. Ele só vai ser depois que dá uma mega upada nele. para de entrar caralho, vou perder logo. Eu estou perdendo todas ultimamente. Vamos perder, vamos perder. Essa partida já está cagada. Ah porra velho, entrou um imbecil aqui. Para de entrar velho, deve ser npc, só pode ser. Olha, no começo tinha muito npc nesse jogo. Perdemos. Beleza. Partida cagada assim, nem adianta você ficar tentando. Ganhei aqui os presentinhos. Olha, aqui vai terminar aqui os up. Eu não sei se eu dou uma... Ah, 77 é muito cara. Se você é abaixo de 50, talvez eu uparia. Eu anteciparia para focar aqui nos upgrades desses robôs novos. Cara, preciso dar uma mega upada nesse shell. Olha, deixa eu ver qual que é a habilidade dele. Atom. Ele ganha velocidade e explode no final. Fazendo... Recuando os inimigos. Hum, ele anda mais rápido. Agora eu entendi. Preciso dar uma upada nele. Vamos dar mais uma jogabilidade aqui. Domination. Vou usar o shell. Pelo que eu entendi, ele fica mais rápido. Olha, ele tá lento. Aí no final, o que tiver nesse high, ele explode. Ah, agora eu entendi. Agora eu tô começando a entender. Deixa eu matar ele. Olha, não faz cóssego esse laser. Por causa do escudo. Agora eu tô começando a entender. Deixa eu matar ele. Vou aqui para o meio. Vou usar habilidade. Vou usar habilidade aqui. E quem chegar perto vai explodir. Vamos, habilidade, habilidade, habilidade. Que bosta. O Nível 1 é muito fraco. Tem que dar uma olfada nele. Isso! Vai! Isso! Vou esperar que ele serve cair, vai agora. Um tiro de espaço. Matei! Aqui bosta. Aqui bosta, eu odei esse míssel também. Morri. Aqui bosta. Vem se eu fizer dar pê. Matei! Aqui bosta. Aqui bosta. Aqui bosta. É titã. É titã. Cara, não vou conseguir feitar um titã. Como? Mas tem um titã, cara. Tem um titã? É titã. Como? Um titã. É titã. Não vai puxar. Vamos lá. Só de suros de inédito. Eu vou passar o dançamento. Eu vou passar o dançamento. Vamos lá. Vamos lá. Estou perdendo todas. 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 E essa partida acho que a gente ganha, né, no mínimo. Caralho, morre. Nessa, que coquel. Caralho, morre. Caralho, morre. Eu usei ele errado. Que foco, meu. Caralho, morre. Caralho, morre. Caralho, morre. Caralho. Caralho, morre. Caralho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouco. Tiro do espaço. Tiro do espaço. Ah, tá de brinques. Matamos. Cara, isso tem que irritar muito, muito doido. Eu tô peitando titã. Tiro do espaço. 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 Tiro do espaço.